Ele nasceu em Alagoas e foi criado por um missionário português. O missionário ensinou a ele os sacramentos. O zumbi aprendeu português, aprendeu latim e ajudava o missionário nas vistas. Mas ele se voltou em 1670 e voltou ao Quilombo dos Palmares, onde ele havia nascido. E ali se tornou o líder do Quilombo dos Palmares. E essa liderança surgiu após um episódio envolvendo seu tio, Ganga Zumba. Em 1678, o governador da capitania de Pernambuco se aproximou do líder de Palmares e fez uma oferta. Ofereceu a liberdade aos escravos fugidos se o Quilombo viesse a se submeter à coroa portuguesa. Ganga Zumba aceitou a proposta, mas zumbi rejeitou e desafiou a liderança de seu tio. Daí se tornou o líder zumbi dos Palmares. Mas aí, 15 anos depois de ter assumido a liderança do Quilombo, Domingos Jorge Velho, bandeirante, organizou a invasão do Quilombo. No dia 6 de fevereiro de 1694, Palmares foi destruída. O zumbi foi ferido, viveu, mas foi traído por Antônio Soares e depois surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça. Resistiu e foi morto com 20 guerreiros, dois anos depois da batalha do dia. 20 de novembro de 1695. Hoje é aniversário desta data. Zumbi teve a cabeça cortada e foi levada ao governador Melo e Castro. A cabeça foi exposta em praça pública, em Recife, para desmentir o credo que a população tinha da imortalidade de zumbi dos Palmares. Por isso, o dia 20 de novembro, que é o dia da morte de zumbi, virou o dia da consciência negra. Atualmente, há um revisionismo histórico em relação àquele período e que, inclusive, surpreende as pessoas que têm uma imagem um pouco romântica do que era o Quilombo dos Palmares. Naquela época, havia escravidão, mas dentro do Quilombo dos Palmares também havia escravidão. Zumbi, inclusive, tinha também os seus escravos. Olha só, é importante a gente pensar nisso para não criarmos uma imagem fantasiosa, meio maniqueísta, de mocinhos e bandidos. Naquela época, havia escravidão, algo condenado, fazia parte da cultura da época, mas entre os próprios negros havia escravidão também. Havia hierarquias dentro do Quilombo dos Palmares. Não dá pra falar de zumbi sem falar de Ganga Zumba. Ganga Zumba, talvez, tenha sido uma pessoa injustiçada dentro da história do Brasil, porque sempre foi visto como um traidor. Mas Ganga Zumba, que foi um grande líder do Quilombo dos Palmares, e ele fez esse acordo com os portugueses, fez conversações com os portugueses, e por causa dessa negociação, dessa tentativa de aproximação, ele é considerado um traidor. Porque, para um grupo de pessoas bastante influentes dentro da história, a luta naquele momento, a luta reunida, representava bastante um herói, um heroísmo. E, portanto, o zumbi acabou entrando para a história como um grande herói, apesar de sua inflexibilidade. E, portanto, o zumbi acabou entrando para a história como um grande herói, um 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 herói. E o governo do estado do Paraná homenagia personalidades afro-paranaenses no dia da consciência negra. Nesta segunda-feira da consciência negra, o governador Beto Richa vai fazer a entrega do diploma de personalidade afro-paranaense a dez mulheres que se destacam pelo compromisso com a promoção da igualdade racial e pelas ações de valorização da população negra. A solenidade vai ser no Palácio Iguaçu, em Curitiba, às duas e meia da tarde. A homenagem foi proposta pela Secretaria de Estado da Cultura dentro das ações do Mês da Consciência Negra, evento que chega à terceira edição neste ano e promove atividades com o objetivo principal de exatar, valorizar e divulgar a cultura afro-paranaense. Juliano Gondim para a Rádio Evangelizar. Agora são 7 horas e 42 minutos, 7 e 42. Já que no mês de novembro, neste mês, os associados receberam junto ao jornal do partilizador o boleto extra para a contribuição na campanha de reunimentos. A renda arrecadada será revertida para despesas de final de ano e para a inovação da parceria entre a Evangelizar é Preciso e a Pastoral da Criança, na qual a associação dá suporte para cerca de 10 mil crianças, 10 mil crianças. Então, note como é importante a sua colaboração com esta ação. Os associados podem participar até o dia 6 de novembro. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 41-322-16060 ou pelo e-mail e-mail sas arroba evangelizarépreciso tudo junto .com.br O telefone é o 41-322-16060 ou pelo e-mail sas sas arroba evangelizarépreciso .com.br .com.br